Mas eu quero ser profeta do Senhor, segundo essa palavra, eu quero profetizar sobre a tua vida, que dentro de três dias, Deus vai mover a manávia semipno por emenequévia, algo na tua vida. Eu quero profetizar que dentro desses três dias, o Senhor vai começar a mover aquilo que estava parado. Levanta-te, 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 levanta o teu acampamento, porque Deus manda dizer que agora você vai passar por esse limite, você vai atravessar esse Jordão, você vai passar por esse limite, agora é o tempo de você atravessar e chegar onde Deus quer passar.